Mais apreensões de entorpecentes foram registradas no bairro Cidade Nova, em Alpercata, durante a operação êxodo da Polícia Militar. E um homem de 20 anos acabou preso. Ele é suspeito de utilizar uma casa como ponto de tráfico. Segundo os militares, parte dos entorpecentes foi encontrada dentro de uma caixa e o restante na cozinha da residência. O subtenente João Batista da Silva gravou um vídeo. Recebemos informações de um tráfico ilícito de drogas, situado lá no bairro Cidade Nova, na cidade de Alpercata. E deslocamos até lá, ficamos em Campana. E em dado momento avistamos o autor preso numa casa fazendo comercialização de drogas. Autor Jacão Tomás, já conhecido por outros crimes, inclusive recentemente foi apreendido por mandado de busca e apreensão. E com ele, após a abordagem, localizamos drogas e dinheiro que configurou o tráfico de drogas. E com ele, após a abordagem, localizamos drogas e dinheiro que configurou o tráfico de drogas.